Mano, ele tá batendo. Oi! Ei! Tô aqui! Rapaziada, mano, por seriosos, tô aqui. O que você quer? É o Léo. O que você quer? Como assim? Você quer falar com o Renato? Não dá pra falar com o Renato, não. O Renato não tá aqui. Não, o Renato tá viajando. Não tem como falar com ele de jeito nenhum. Para de bater na porta. Você vai quebrar essa porta aí. Não, não tem como você falar com o Renato agora. Não dá. Por quê? O que você quer fazer? Não tem como você fazer nada, filho. Não, não tem como. Você quer falar o quê com o Renato? Não, Renato. Você não vai deixar, mas você não tem como. O que você vai fazer? Para falar com o Renato? O que você quer falar com ele? Caramba! Ó, eu vou te dar o meu celular. Você devolve, hein. Tá bom? Tá bom. Não fiz meu celular, não. Deixa eu pegar a chave aqui. Ó, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui? Ó, eu vou te falar a senha. O que você é? Mano, o que que você é? O que você é? Ele ligou. Ligou. Vem. Oi, tá aqui. O que você é? O que você é? O que você é? Obrigado, professor! Tome-te bom! A diminuição está começando. Mas não há nada de verdade. Não é só como um movimento. A cada vez mais me deixe de um movimento, não me deixe de um movimento. Não me deixe de um movimento. Obrigado. Tudo bem. 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 A gente não vai mudar agora. Aqui, galera. Tá? Lô, Lô! Lô, Lô! Lô, Lô! Lô, Lô! Cober, Lô! Quero olhar pra você que eu tiver aqui. Segundo, cheia lá que a mão não vai sopar. Carto, meu, Lô! Carto, meu, Lô! Lô, Lô! Deixo, meu, Lô! Que assim? Sobície pra tudo mais de alto. Mas não sei o que é. Vem, não! Vou fazer isso, sacanagem! Ele quer sair daqui. Dá meu celular. Já falou, já. Dá meu celular. Daí. Dá meu celular. Dá meu celular, mano. Dá meu celular, velho. Tá louco? Não. Fala. Renato não vai voltar agora. Ele vai voltar daqui 10 dias. Me tira daqui de dentro. Tira daqui. Eu não vou tirar daí. O Renato que te colocou aí, ele que te tire. Eu não vou tirar. Você só vai sair daí quando o Renato voltar. Aham. Não tem como eu tirar você daí. O Renato que te colocou, é só você que... Você que está esperando chegar agora. Eu te tiro daí com uma condição. Com uma condição. Uma condição. Você se revela agora. Eu posso. Vou trazer. Mano, ele é muito mal educado, mano. Muito mal educado, velho. Muito mal educado, velho. Muito mal educado, velho. Do coronado, tá ligado? Eu dei essa marmitinha pra ele. Só que ele não gosta, mano. É a dieta, minha dieta. É o que eu tenho, tá ligado? É comida, mano. Ele não quer. Ele falou que jogou fora a minha comida. Mano, não faço ideia. Ah, mano, vou pegar uma banana. Então. Eu vou dar duas bananas pra ele. Essas... Essas duas. Você não ficou preso. Quer fazer uma bagulha da hora? É o moleque do caralho, velho. O que ele tá fazendo? Ele tá batendo, querendo sair. Ligou pro Renato. O Renato vai demorar dez dias agora pra chegar. E ele quer sair. Quer ajuda? Mano, eu vou dar comida pra ele. Você quer? Eu quero, mano. Não quero. Pega uma. Tem outra lá. Depois eu dou. Deixa eu ajudar lá, mano. Uma bagulha. O que tá acontecendo? Tem um cara preso lá dentro. Pera aí. Vou dar uma coca pra ele também. Leva lá pra ele, ó. Cê quer? Quer comer um? Hummm. Acertou, hein? Acertei, né? De noite eu vou comprar... Vou comprar uma janta pra ele. Mano, eu dei uma armitinha pra ele. Ele não come. Não come. Não come, meu mano. Falou que jogou fora o bagulho. Ei! E aí, tio Jato? Ó. E aí, pai? Abre aí pra mim. Tem comida? Eu, eu. Rapaziada, eu vou abrir agora, Thiago. Presta atenção, mano. Esse cara é perigoso. É nada, viado. Só vou colocar a missão, né? Ele quer sair a todo custo. Não deixa. Não bate não, hein? O que você passa? Ó. Bananinha, coquinha... Deixa eu ver. Ó. Ai! Que que foi essa, mano? Que que foi essa? Que que foi essa, viado? Que isso? Não! Que isso? Que isso? Oh! Ei! Ei! Oh! Tiago! 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 Que isso? Tiago! 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 Abre aqui! Ó, pega de graça! Parou! Abre aqui! Agora! Mano! Parou! É sério! Abre aí! Agora! Ei! Tiago! Ei! 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 Entendi! Gui! Gui! Nicki! O meu Dráminoèn Baranteira, você pegou o Thiago dentro do quarto, mano. Tipo, você checestrou mesmo. Pegou o bicho! Pala aí! É sério, mano! Aquele cara louco? É, mano! Doido? Uhum! Temaceado! Tá dando plano demercado de novo, mano! Mano, ele pegou a chave, mano! Ele entrou por dentro agora! Orias fudeus, iP thyroid! O Elgiap! Ele tá vendo que não estuvo, mano! Em meu quarto, vocês não parem de fazer de madrugada! Ô! Ô! Ô Thiago! Deixa o Thiago! Libera o Thiago! Quase vai pegar uma marreta lá pra vocês, né? Tio que cumprir! Já é o... Eu e o Leo! Eu e o Leo! Só nós dois! Só tá nós dois! Pode? Como assim? Como assim? Eu não preciso jogar das pragas! Você tá achando que o senhor não quer? Aqui é uma máscara nova! Ele falou que vocês tenham movido a máscara! Isso aqui é uma máscara, Leo, é verdade! Não, faz o seguinte! Eu te dou outra máscara, eu dei outra máscara aqui! Mas dá ao nosso amigo! O que? 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 Você queimou, Leo! E agora? Eu vou fazer o seguinte! Eu vou pegar uma máscara pra você, mas agora não vai dar, mano! Devolta pro nosso amigo aí! Ó, você tá quebrando toda a porta aqui, ó! Ó, você quebrou a porta aqui, mano! Você quebrou a porta aqui, mano! Você quebrou a porta, mano! Não vai dar pra pegar a máscara hoje não, mano! Deixa eu falar pro Thiago aí! Ô Thiago, você tá bem, Thiago? Cadê o Thiago? Boca amarrada? Tá tirando o velho! Vai, vai! Thiago! Eu vou arrumar essa porta! Ei! Eu vou arrumar essa porta! Devolve o Thiago aí que eu te dou a máscara! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Eu te dou a máscara, vai! Vai, vai! Eu vou arrumar essa porta! Vai, vai! Eu vou arrumar pra Renato, mano! Tá passando desculpa! Porra, mano! Eu tô ficando nervoso, mano! O Thiago tá lá dentro! Não sei se ele tá bem, não sei se tá acontecendo alguma coisa! Ô Renato! Seguinte, nego! O morador misterioso acabou de pegar o Thiago! É, mano! Tipo, pegar e colocou dentro do quarto! Como assim pegar? Pegar, tipo, a gente foi alimentar ele! Ele pegou o Thiago! Jogou lá pra dentro! E amordaçou ele, mano! Ele não consegue nem falar! Ele tá falando com a boca amarrada! Tá ligado? Eu falei, mano! Não sei que o cara era louco, velho! Ele não tá gravando vídeo, mano! Esse cara é louco! Ele pegou a chave aqui de fora! E se trancou com o Thiago lá dentro, mano! Já era, tá ligado? Tipo, tudo! Já era! Tipo, ele tá com o Thiago! Ele quer outra máscara! É, mano! Queimei a máscara, velho! Mano! Não vai dar! Juro! Não vai dar pra ficar com esse cara aqui, mano! Que ideia de homem! Vou pegar uma máscara, vou dar pra ele e vou mandar esse cara embora! Ó! O que que ele falou? O que que ele falou, mano? Não! Ele falou que ele tá gravando um vídeo! Que ele é assim! Não! Que ele é sorvetido assim mesmo! Do jeito dele! Tá louco, pai! Ainda bem, mano! O Renato não tá aqui, velho! E ele falou que ele vai demorar 10 dias pra voltar! E eu falei, mano! Eu só vou devolver esse cara aí depois que você liberar ele, tá ligado? Mano! E agora, mano? Não pode deixar o Thiago lá, não, mano! Thiago! Thiago! Oi, Thiago! Por favor, mano! Não tá preocupado! Thiago! Deixa eu falar pro Thiago! Eu pego a máscara hoje pra você! Hoje! Não! Daqui a pouco já tá aqui! Antes de escurecer! Peraí, calma o seu pai! Léo! Oi! Ô Thiago! Não se vacina, não! O que? Não se vacina, não! Isso aí, velho! Não, não! Tá tirando, rapaz! E o Thiago tá batendo nele! Thiago! 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 Eu vou pegar a máscara que você devolve, meu amigo! Demorou, meu irmão?